Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui da Ural Único de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do clareamento. A gente sabe que a gente tem várias modalidades de clareamento. Então o cirurgião dentista pode estar indicando um clareamento caseiro, pode estar indicando um clareamento consultório e um clareamento a laser. São três opções. Essas opções nós vamos escolher elas a respeito de individualidades de cada pessoa. O hábito dela, quanto que ela quer esse resultado, até onde que ela quer chegar. Todos os tratamentos eles geram um clareamento no teu dente. Então ele vai ter uma transformação química, vai passar mais luz por ele, então vai dar a sensação do dente estar mais claro. Mas essa observação deve ser indicada em cada um, visando a quantidade de dentina de esmalte que essa pessoa tem, a questão da pigmentação, ou seja, da alimentação. Se tu toma muito café, muito vinho, muito chimarrão, tudo isso pigmenta seu dente. Então seria indicado tu fazer uma limpeza prévia para tu conseguir um resultado adequado. Então essas particularidades vocês devem conversar com um profissional especializado. Até mesmo porque existem várias receitas caseiras aí que podem gerar problemas muito sérios. Desde a perda da gengiva, então uma necrose que pode levar a um prejuízo estético e funcional muito grande, que algumas vezes é até mesmo irreparável, que não consegue recuperar isso depois. Até mesmo como questão de clarear o dente com receitas que vão limão, que vai carvão, bicarbonato. Tudo isso são alimentos que você pesquisar, são ácidos ou abrasivos. O que significa isso? Porque eles vão desgastar o teu dente. Então no momento que tu fizer pressão com eles sobre o teu dente, tu vai ter uma perda do mineral, perda do esmalte. Isso leva sim a uma sensação de um dente mais clareado, porém tu vai estar riscando esse teu esmalte. Então ele vai gerar mais sensibilidade e é uma mineralização que muitas vezes tu não vai conseguir recuperar, dependendo do grau que tu foi atingido a força no acidente. Então essa questão é uma questão que pode gerar várias consequências no teu futuro. Que por mais que tu seja uma pessoa jovem ainda, tenha a vida inteira pela frente, tu tem que pensar a longo prazo nessas consequências. Então pra nós resolver esse problema, procura um profissional especializado, que ele vai poder te indicar qual que é o melhor tratamento, qual que é o tempo que tu vai estar utilizando esse material pra chegar num resultado 100%. Pessoal, qual é uma dica? Pro pessoal que quer fazer o clareamento, quer ter um dente mais bonito, mas não gosta de parar com o vinho, com o café, com o chimarrão, não tem problema, porque isso é um mito. Não tem nenhuma diferença no momento em que tu tá fazendo o clareamento ou não está fazendo o clareamento. o pigmento no dente vai agir da mesma forma. Então sim, vai ter uma pigmentação devido a esses alimentos, porém não vai ter interferência nenhuma no resultado futuro do teu clareamento. Então não precisa se preocupar com isso. Tá ok pessoal? Até mais, um grande abraço, fiquem com Deus!